Oi Estopinha, oi Alexandre, essa é a Calice, ela tem um aninho e dois meses e eu e meu marido a gente conseguiu ensinar ela a fazer algumas coisas como tocar, deitar, sentar, rolar, esperar para comer, então assim, ela é bem obediente nesse sentido, mas ela morde a gente, ela rosna quando a gente vai pegar ela e ela está deitada, e eu queria aprender como lidar com ela, porque claramente ela não gosta disso e eu estou fazendo alguma coisa errada, então eu queria ajuda. Vanessa, primeiro parabéns, a Calice está fazendo vários comandinhos bem bonitinhos, vocês estão de parabéns. Em relação ao cachorro de vez em quando reclamar e ameaçar, morder, tem algumas dicas que você pode colocar em prática, ainda bem que ela é pequenininha, então as mordidas não vão te machucar demais, o que me deixa bastante ou mais tranquilo. Então o que a gente faz? Primeiro a gente tem que mostrar para o cachorro que a gente controla algumas coisas e é importante a gente ter certeza que a gente vai conseguir controlar. Uma coisa que você pode fazer é colocar ela na guia, por exemplo, colocar um petisquinho no chão e falar não. Se ela for pegar, com a guia você impede e deixa muito claro que ela não vai conseguir. vai falar não e ela não vai tentar outras vezes. Às vezes eles tentam uma ou outra vez, mas depois eles param. Você também deve mostrar alguns outros limites, como por exemplo, não entrar em um determinado local até você permitir. Então ela vai estar acostumando a ser contrariada em momentos em que ela não vai ficar agressiva. Isso é uma coisa bastante importante. A segunda coisa importante é você evitar pegar ela quando você acha que ela vai rosnar. Em vez de você tentar pegar e desistir, você vai atrair ela com um petisquinho bem gostoso para onde você quer que ela vá. Dessa forma, você não vai recompensar ela por morder. Porque quando a gente tenta pegar um cachorro e ele rosna ou tenta nos morder e a gente desiste de pegá-lo, ele conseguiu o que ele quer. E aí ele vai entender que ele está mandando na situação, tá? Você colocando em prática essas dicas que eu te dei, quando você precisar pegar ela no colo, provavelmente ela não vai rosnar. Se ela rosnar um pouquinho, você deve ignorar e pegar ela de uma vez só pra ela entender que ela não está conseguindo te controlar. Se vocês gostaram, clique no joinha e se inscrevam no canal pra mais vídeos.